O que eu estudei? 49 mais 36, 715. O que caiu na prova? O que eu lembro? Boku, a doctor. Tony, Tony, choppa. Bonitinho. É o meu filho. Ó o rebolado do pai. Cê é louco, olha o reboladinho dele. Não tem como, fofo demais. Ok, aquela lenda que a gente já conhece. Não é possível que ele vai fazer o que eu tô pensando. Cara, o miserável é um gênio. Peidaram no ônibus. Quem as pessoas acham que foi? Quem realmente foi? Não importa onde seja, o cara sempre vai ser o culpado. Transformações do protagonista de anime em geral. Modo sério ativado. Modo nível 5. In One Piece. Loucura. Qual é a graça? Loucura. Eu já tenho 18 anos. A senhora não pode me bater. A minha mãe. Não existe idade. Ela sempre poderá te dar um tapão no ouvido pra você ficar esperto. Olha só quem se perdeu de novo. O meu irmão ganhou um livrinho de colorido Naruto. Naruto, né? Mas olha só quem aparece. Olha só. Cadê esse carimba? Olha só quem se perdeu de novo. Tudo normal por aqui. Eu assistindo o episódio 1071. O meu amigo tem transformações milhares. Eu. Saia. Da minha. Casa. Você. Como ousa falar isso diante do meu palácio? Como ousa mero mortal? Eu aconselho o meu amigo a assistir One Piece. Ele imediatamente. Não, One Piece eu não assisto, não. One Piece, não. One Piece, não. Eu quero ser um... Um vaga... Um vândalo se eu assistir One Piece. Eu quero ser um vândalo. Um vândalo. Eu acho que 500 episódios de Naruto. Que é lento pra caralho que coisa acontecer. One Piece tem mil e lá vai desgraça de episódios. E diz que One Piece tá ficando bom agora. Tá? Diz que One Piece tá ficando bom agora. Mil. Eu lá sou algum corno. Que eu vou assistir mil e duzentos episódios pra ficar bom. Ah, toma nos seus rabos, rapaz. Vocês. Eu até tento converter eles. Mas é difícil, clã. Não. Nada a ver ter mudado essa transformação do Luffy. Tá ridícula. Não faz sentido. Eu esperava coisa melhor que essa coisa. Isso, meu rei. Use toda a sua força cartunesca pra colocar esse peixe. Pra mamar. Eis que você baixa One Piece na Deep Web. Gostei, mano. Se One Piece fosse realista, seria assim. O irmão mais novo fala. Vamos brincar de lutinha. O irmão mais velho. Tá. Mas não é pra ir sério, ok? O irmão mais novo. Tudo bem. Os dois, trinta segundos depois. É você pra falar da forma como eu que faço. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso nunca acaba bem. Um dá mais forte, aí o outro fala. É pra dar forte. Aí vira uma briga desenfreada. Você tá vendo essa fofura e não deixou o like no vídeo? Como você é capaz. Como você é capitã em coragem. Fala sério. Aproveita pra se inscrever no canal no botão vermelhinho aí embaixo. Assim você não perde os próximos vídeos. O último capítulo de uma novela brasileira. Os protagonistas. Oh, estão casando. Que lindo. O vilão sempre acaba na prisão. Rimou, mano. Mas a faca sempre na mão direita. Eu corto. Eu apoio sobre a carne. Corto a carne. E no modo continental, eu descanso a faca. No lado direito superior do prato. Descansa a faca? Que papinha é esse, mané? Comida é dentro. Só não pego com a mão porque... Porque senão minha mãe me lasca um tapão. Mas é comida. Você só pode salvar um... Ai, meu Deus. O Akainu ou Barba Negra? Nenhum dos dois. Sai fora. Esse é o Sunny. Tem um arsenal de armas insano. Voa. Tem canhão atrás. Super resistente. Cabe a gorda da sua mãe dentro. Tem um quintal. Eu já disse que voa. É construído por um ciborgue. Navio lindo. E tem um hotel pirata cinco estrelas. O Goi Mary fala. Goi Mary sola. Goku migate no Goku. O Naruto modo Barion. O Luffy guia em five. Foi mal, ué. Foi mal. Foi uma boa. Acho que você sabe o que ela disse. O Luffy desperta e começa a tocar os tambores. Zunesha. Essa é do meu tempo. Tava com saudade dessa. Bate forte o tambor. Eu com cinco anos. Olha mãe. Olha mãe. Sem as mãos. Eu com vinte anos. Olha mãe. Sem amigos. Sem emprego. Sem dinheiro. Sem namorada. Sem esperança. Sem nada, mãe. Sem nada. Bande um One Piece explicando por que o Gear 5 não é um poder tirado da... É o seguinte, meu amigo. Você provavelmente pulou Skypeia, né? Pulou que eu sei. Então eu vou te explicar. O que é isso? Ah, é um pirata que estica. E o que ele faz? Estica. Ela nunca vai ter um namorado. O que? Vocês shippam a Robin com o Zoro? Ou isso é um delírio coletivo do fandom? O que você vai fazer depois de One Piece acabar? E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer em um universo agradecido. Não vejo a hora de saber o final. Mas eu não gostaria que acabasse. Eu sou um hipócrita? Sim ou claro. Good Roger depois de uma tosse e duas apunhaladas. Ou não, faleceu. O Barba Branca depois de 465 lesões. O One Piece é real, rapaziada. Valeu, falou. Olha aquela lenda que a gente já conhece. O que ele tá fazendo? Mano, mano. O miserável é um genio. Modelo de fama mundial. A moça que trabalha no caixa num supermercado qualquer aqui perto de casa. Por que é sempre assim? Por que? Eu não vou rir junto com o Luffy. Eu não vou rir junto com o Luffy. Luffy Gear 5 A. Eu. Não tem como. A risada dele é contagiante. Como seria o Explorer do Trio Monstro? Do Sanji, só mulher. Do Luffy, carne atrás de carne. Do Zoro. Bora treinar, né? Uma cachaçinha às vezes. Ei, cuidado. Que tipo de louco me corta assim? O Zoro sola. Qualquer semelhança é mera coincidência. Fãs do pirata que estica ao ver que o verdadeiro One Piece é os amigos que fazemos no caminho. Essa seria a maior decepção de todas. Lutas do Trio Monstros em um ano. O Sanji com o exoesqueleto. Zoro, rei do inferno. Loop com Gear 5. Cê é louco? O ano com certeza tem as melhores batalhas. Fala sério. Versão feminina dos personagens de One Piece. Olha o Lau. O que que acharam? Uma tchutchuquinha? Olha o Sanji. Que isso? Perigo Sanji versão feminina. Olha o Luffy. Mano, ficou incrível. O Luffy é o melhor até agora. Olha o Zoro. Que isso? Se liga no Mihawk. Ou não. Então essa é a Kuina. Bom que chota. Pessoa, vem desabafar comigo porque tá triste. Eu a cada 30 segundos. Pois é, né mano? Essa resposta eu sempre uso quando eu não sei o que dizer. A galera que tentou acompanhar o semanal e chegar no Gear 5 e não conseguiu. Cheguei tão perto. E eu quase... Eu quase consegui! Cheguei tão perto. Tô no 300. O homem que pensa que é um deus. O deus que pensa que é um mero homem. Ok, parando pra pensar. Fatos. Você parou da sua mina, mano? Não, mano. Ela foi sair com o amigo dela. Tá de boa. O tamanho do galho. O maior sonho do trio monstro. Do Luffy. Eu quero ser o rei dos piratas. Do Zoro. Eu quero me tornar o maior espadachim do mundo. Do Sanji. Eu quero achar o mar onde tem todos os peixes reunidos. Caramba, zoando o sonho do cara. Que sacanagem, mano. Eu li. Eu li. Eu li os spoilers de One Piece. Como eu fui capaz. Otaku às 23h59. É anime e não desenho japonês. Desenho é cartoon. Coisa de ocidente. Coisa... Coisa... É fraco. É ruim. Otaku à meia-noite. Oda é um gênio. Oda realmente é um gênio. Vocês já pararam pra pensar que o argumento anime não é desenho não faz mais sentido? O Luffy tem poderes de borracha. Como a gente achou que seria? Eu sou o pirata que estica. Como realmente é. Se liga na quinta marcha do pai. Se liga no poder de um deus. Nunca pause Luffy Gear 5. Olha isso, mano. Uma imagem não pode te fazer chorar. A imagem solo. Esse foi o dia que eu mais chorei vendo One Piece, tá? Chorei mais do que na história do Chope. O Luffy fala... Entra na minha tripulação. O Zoro. Onde está o navio e o resto do bando? O Luffy. Então, amigão. Vem comigo que eu te conto já. Santório. Onigiri. Cê é louco. Fala esse pra morena que ela arrepia na hora, tá? Pode mandar. O trio monstro. Sanji. Luffy. Zoro. É, tudo normal por aqui. O Kaido achando que tinha vencido. O Luffy no modo pica-pau biruta. Não teve nem chance o coitado. Eu vou dar só uma olhadinha. Opa. Epa, ela percebeu. Oh, oh. Que isso, Luffy? Todo mundo falando de uma nova transformação em One Piece. Eu. Eu não saquei o que tá rolando aqui. Mas eu vou fingir que saquei... Tem galera que ainda tá no início, né? Então não tá sacando nada. O vilão aparece. Em Naruto. Então, amigo. Eu também já fui como você. Eu achava que ninguém me amava. Em One Piece. Quero saber não, tio. Vou descer a porrada em ti, mané. Qual foi, doidão? Vem logo pra porrada e para de falar. Veja como massacraram o meu garoto. O Chopper Buxudinho. Saudades. É pra esquerda. É pra direita. E agora? Ai, decisão difícil. Eu vou é voltar. Gritar ou chorar. Eis a questão. Comer carne ou One Piece. Carne ou One Piece. E agora? A decisão mais difícil da vida do Sanji. Quando o Soap perguntou pro Haelin se o One Piece realmente é real. O Soap! Nesse dia, o Luffy realmente cobrava. O que o Timeskip fez com a Nami? Sim, ela cresceu. Seus poderes também cresceram. O que o Timeskip fez com o Brook? Agora ele sabe tocar uns instrumentos diferentes. One Piece, Naruto, Bleach. O que acharam das versões do multiverso da Hancock? Versão Bleach pareceu uma vilã, né mano? Certeza que é vilã. Quando meus pais sofriam bullying, é guerra! Saia na porrada com tudo e todos. Quando eu sofro bullying, eu vou contar pra minha mãe. Continua pra ver se eu não conto pro meu pai. O Zoro ficou pra não se perder. Deixaram ele com o Luffy. Pera lá, isso não vai dar bom. Mulheres superando o fim de namoro. Festa, balada, bora! Homem superando o fim de namoro. Hora de meter o shape. Hora de ficar trincado e sarado. Vem! O cara vira um chifrudo, então ele tem a força de um touro. Aí ele vai pra academia. Eu assim vendo isso. Não, vai baguncher, louco. Vai pra tudo. Quase tarde. Eu tô com a tudo de novo, cara. A menor! Ajuda! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! É louco! A psicóloga fala, pode contar pra mim, ninguém vai saber. Eu depois de contar tudo pra ela. Ela falou que eu podia contar. Eu quando chegava em casa e vi os filhos da visita jogando no meu Playstation 2. Eu declaro guerra aqui e agora. O Kaido achando que tinha vencido. O Luffy moda o pica-pau-biruta. Cê é louco, tem nem chance. Normal. Preto e branco. Sépia. Negativo. Por que a Netflix fez com boca aberta? Não faz sentido. Eu sou muito fã de One Piece. O Luciano Huck. Não diga mais nada. Deixa comigo. Caramba, essa daí ficou top, tá? Nossa, o Merry é muito lindo. Eu espero que caprichem no live action. Prazer, bafo Merry. Oda, o que é isso, Oda? Vai permitir isso. Enel. Luffy. Achou que não notaríamos? Mas nós notamos, tá? Eu peguei a referência. Quando eu tento cozinhar e a receita desanda. Eu falhei, eu falhei com você, sensei. Eu queimei um ovo cozido. HD. O HD. 4K. Netflix, como sempre. Esse é um ótimo trabalho. Grande, né? Muito grande, né? Ah, você não gosta de One Piece. Quanto que é 2 mais 3? Ah, o Luffy não sabe. Vai olhar pra trás pra tentar pegar a resposta? Pera lá. 5. Finalmente, um oponente digno. Soco 100% sério. O Sophie usando 0.1% da sua força. A primeira, Akuma no Mi. Ninguém esquece. Uma garota começa a fazer sérias ameaças. O Zoro. Eu não bato em mulher. O Sanji. Eu não bato em mulher. Jamais. O Luffy. O Luffy fica branco. Todo lugar da luta começa a virar cartoon. O Kaido. Que p*** é essa, doidão? Minha hora chegou. O Kaido e o Luffy. A criatura mais forte do mundo. Se for x1, sempre aposta no Kaido. Ex-Pirata Rocks. Recompensa de 4,5 bilhões. O Rei das Feras, Imperador do Mar. Ora, ora. Apenas o protagonista, tá? Anime. Live Action. Você é louco? Esse Live Action ficou bom, tá? Gostei. Mangá. Anime. Netflix Adaptation. Netflix, como sempre. E seu ótimo trabalho. Com licença, senhor. Tenho um minuto pra ouvir sobre a obra de Yoda. Tudo começa com Meruba. Uh. Uh. É o Zoro. O canhão foi inventado em 1260. Pessoas antes de 1260. Os caras eram bravos, tá? Jogavam a bala de canhão com a mão. Ser quem é só por causa de um chapéu. Indiana Jones. Pirata da Fimose que estica. Qualquer semelhança entre eles é mera coincidência. Eu no casamento da minha irmã. Ah, tá bom, né? Ok. Eu na estreia do Joy Boy. Cê é louco. Se não for pra tá trajado em todo episódio de One Piece, eu nem assisto. O diabo. O cara que assistiu todos os episódios de One Piece. O cara que legendou todos os episódios de One Piece. Esse cara é uma lenda. Formas mais fortes de outros protagonistas shounen. Forma mais forte do Luffy. Talvez eu esteja louco. Talvez eu esteja a biruta das ideias. Quando eu sou o primeiro a chegar na festa, mas não tem ninguém que eu conheço. Modo sério ativado. Meus amigos chegaram. Salve, salve. Só começa agora a diversão. Gui Secund. Gui Secund se tivesse sido animado hoje em dia. Cê é louco. Ia sair luzes de todos os lados. Quem vence? Uma luta até a morte. Um em um com intitulado a criatura mais forte do mundo que pode se transformar em um dragão ou um adolescente biruta das ideias. Vulgo protagonista. Você não pode ter gostado dessa transformação do Luffy. É ridículo esse poder. Sim, é o poder mais ridículo do mundo. Quando eu ficar rico, eu não vou contar pra ninguém. Mas haverá sinais, tá? Terá sinais nítidos e claros. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.